Bom gente, essa é uma semana muito especial porque nós brasileiros estamos recebendo a visita do Papa Francisco e olha o melhor de tudo é que a Dona Daniela Albuquerque ficou pertinho do nosso Papa, isso mesmo e é claro, eu como curiosa estou aqui na porta do camarinho dela porque hoje em dia eu quero saber tudo, como que é ficar perto desse Papa, esse cara simples que andou de vidro aberto num carro simples eu acho que ela vai me contar, será que eu estou com moral? peraí sua pauta de ontem eu acho que foi uma das mais importantes da sua vida né? bom, eu acho porque vou te falar uma coisa, conta pra eles lá de casa onde é que você foi ontem então, ontem foi meu aniversário né, parti pro Rio de Janeiro e aí eu fui encontrar com o Papa lá foi emocionante, ele abençoou todo mundo, ele é muito simpático né você ficou, eu sei que vocês foram convidados pela Dilma né, seu amigo, queria a Dani ô Dilma, esqueceu da minha pessoa aqui né filha a Dilma e o governador né, do Rio, Sérgio Cabral, convidou muita gente importante lá e eu estou tão assim apaixonada pelo Papa que agora vai ter Aparecida, eu vou levar a Alice agora e foi hoje, foi Aparecida ou não? não, então amanhã, amanhã cedo ele vai estar em Aparecida, quarta-feira né e eu vou levar a Alice pra ser abençoada lá ficou pertinho, pertinho assim dele, conversou Dani? não, não conversei com o Papa vai que você conseguiu conversar e falar uma benção, às vezes vai dar sorte não fiquei assim porque, sei lá, ele estava bem assim, muita gente e eu fiquei muito com vergonha assim porque só tinha gente importante lá assim todos os ministros, generais, só tinha gente fardada tinha uns 500 pijões não tem problema, quem coloca eles lá somos nós importante é você ó eu tive um acesso da presidente, do vice-presidente tive com todo mundo lá, fiquei pertinho de todo mundo fiquei sentada ali em uma das primeiras filas acompanhei todo o processo lá o que você acha do Papa? Você viu Dani que ele não estava em carro blindado é aquela humildade, o Papa móvel é lógico, a gente tem muita violência ele foi muito corajoso, né, porque muito orgulhosa sabe, de ele sair sem carro blindado todo simpático, beijando as crianças eu via que ele passava assim com o Papa móvel, né e aí ele via alguém, ele chamava, dava um beijo, abraçava isso é amor, né, eu acho que ele trouxe amor pro Brasil então vamos, né, dar esse amor ah, eu fiquei bem feliz assim tem foto aí com o Papa, ou do Papa, você conseguiu tirar alguma? ah, eu tirei fotos lá da sala que eu fiquei tirei do convite, coisa bem de pobre manda, manda, manda de pobre nada, de gente que é fã isso é bonito, e daí? ser fã e ó do convite gostei olha a nossa presidenta presidenta, pode? é, ela gosta de ser chamada de presidenta, né o Papa e a bandeira do Brasil ai, muito fofo ele o que valeu a pena foi ter visto o Papa de pertinho ai, fofo, dá vontade de beijar aquela careca fiquei com vontade de dar um beijo na careca do Papa oстве o o o o o o o